Acompanhado de palco, venham pra cá, Gabriel Prota! Diego Cavalo, Xavier Santo, João Cavalá, vamos ver o que é isso. Terminar aqui com o forró, o forró que tá no Alvo 2, parceira contigo, né? Chamado Quadrilha, que foi cantada com toda a energia, toda a figura, ela é a fulgurante e veste a galo. 1, 2, 3, 4! Nesse ano, como todo ano, uma vez por ano, tem quadrilhado a raizal. Nesse ano, como sempre, salto, chuva e solitando, a satisfação é geral. Não me pega mal, não me pega mal, não me pega mal, não me pega mal. O forró corre em a vana, sem progrede, sem peixão. Quando o chefe da quadrilha, ele é precoxão e deitão. A mulher do delegado, ele deu em faixa, é, 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 é. O peão, as suas rolas, rola e vida do coronel. O ativismo e o recado, deu um passo no mirário, a mea da nossa mistura. A senhora do prefeito, merecida e o corpo, o corpo de tanta opção. Não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não Cê é com fome e deitou na patroa do seu lima E não sai chova-moça, mas não tem moça de cima O calagoa são folha, mandou-se lá no salão Não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não Foi queimado, capadona, vivente e aguentão Foi doente com doutora, indigente com setora Foi na rua do seu sorriso Perigou-se os sonoréticos, é grande para os que são Perigou-se o favor, faz, 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 faz. O forrós que era o fono, estava a ver com o parado O Itáno fica na praça, o Itáno salva no mar Quem encontrou na brincadeira, muito bom do bem Quem tomou chá de cadeira, só no ano que vem PeseSando pal dramaturgião O Itáno que começa na metadeira, o Itáno thought Por que a vhora, o've, o owner,bros em obras A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL